Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Eu peço desculpas do atraso e também peço desculpas igualmente de ter desmarcado a aula de ontem para hoje. Hoje, como vocês estão vendo, nós tivemos agora uma pequena dificuldade com a transmissão sonora também, por causa da minha voz. Você está vendo que eu estou com a voz um pouco embargada. Então, é difícil o microfone captar numa qualidade que seja adequada para você aí em casa. Então, tudo bem. Então, foram um pouquinho os pequenos percalços de saúde. Então, a primeira coisa, já lanço desde o início aqui qual é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar do Santo Padre Pio de Pietretina, São Pio de Pietretina. Por quê? Porque estamos aí às portas da celebração do dia de São Pio. Então, vamos meditar um pouco sobre a vida dele, o significado da vida dele. Mas também, sobretudo, vamos no início do programa. Já pedi para ele a graça de eu ter uma voz aí que sustente pelo menos até uma parte da nossa aula. Tá bom? Então, peço desculpas. Se eu não der conta de lavar a aula inteira até o fim, você vai compreender, não é? Vai compreender também os percalços da questão da saúde, não é? Então, já semana passada, você se lembra que eu estava tossindo bastante. Agora, a voz está se recuperando, mas eu não posso forçar a barra também, porque depois todo o processo de recuperação regride, não é? Então, vamos um pouco aproveitar essa ocasião para nós falarmos a respeito de São Pio de Pietretina. Quem é São Pio? Bom, primeira coisa, por que eu, de tantos santos da igreja, vou falar do São Pio de Pietretina? Porque o Padre Pio é um santo extraordinário e é, digamos assim, um homem da providência para a igreja do século XX e XXI. Porque a igreja católica tem dois mil anos de história. Nesses dois mil anos de história, nós podemos notar que a gente lê histórias de santos ao longo dos séculos e essas histórias de santos, elas muitas vezes são taumatúrgicas, são memórias assim, histórias de santos cheias de milagres, cheias de coisas assim extraordinárias. Pois bem, quando a gente lê aquilo lá na Idade Média, qual é a nossa tentação de homens e mulheres dos tempos modernos? É dizer, ah, isso aí é lorota, isso aí inventaram, isso é a imaginação do homem medieval que vivia num horizonte, num mundo, onde praticamente as coisas eram cheias de anjos, demônios e milagres a todo momento. Nós que já passamos para a época das luzes, da razão, nós não podemos mais cair nessa fraqueza. Pois bem, a grande verdade é que nós temos aqui, na pessoa do Padre Pio, uma pessoa que, de forma extraordinária, viveu uma vida onde a mão de Deus e os milagres aconteciam, não esporadicamente, diariamente. Padre Pio viveu 81 anos de vida e foi um homem que viveu de forma extraordinária, viveu de forma grandiosa o seu sacerdócio. Então, para quem não conhece o Padre Pio, eu vou fazer primeiro um pequeno apanhado da vida dele e depois, se Deus nos der voz e perseverança, vou dar o significado dessa vida para nós hoje. Bom, o Padre Pio nasceu no sul da Itália, numa cidade chamada Pietrelitina. E é por isso que ele é conhecido como Padre Pio de Pietrelitina. O nome de batismo dele era Francisco, Francesco Forgione. A família dele, desde o início, era uma família muito devota de São Francisco de Assis. E, então, o Padre Pio, devoto de São Francisco, quis, logo na terra infância, se dedicar ao sacerdócio. E, então, ele entrou, ainda rapaz, entrou para a ordem dos capuchinhos. Os capuchinhos, para quem não sabe, naquela época, eram uma das ordens mais penitentes da Igreja Católica. Nós temos que entender que o fenômeno do franciscanismo, São Francisco de Assis, era, na verdade, um fenômeno grandemente voltado para a penitência. Quando São Francisco de Assis resolveu adotar o estilo de vida dele, dentro da sociedade medieval, ele tinha os monges, que ele não queria ser. Ele tinha os padres, que ele também não queria ser. Ele tinha os leigos, casados, que ele também não queria ser. Mas havia uma outra classe social, a ordem dos penitentes. Ou seja, as pessoas que tinham cometido os pecados, que se cobriam de sacos e faziam penitência. Então, o franciscanismo, na sua origem, ele é, sobretudo, uma, digamos assim, um movimento espiritual muito, muito, muito ligado à penitência. É por causa dessa configuração com o Cristo crucificado que São Francisco teve a graça de receber também ele as sagradas estigmas, as chagas. São Francisco, rezando, recebeu impresso na sua carne as chagas de Jesus crucificado. Esse é um fenômeno interessantíssimo que aconteceu na vida de alguns santos da igreja. A estigmatização, receber as chagas de Cristo na própria carne. São Francisco recebeu. Agora, o interessante é que, ao longo da história da igreja, todas as pessoas que receberam os estigmas eram leigos. E o padre Pio é o único, o único sacerdote na história da igreja que recebeu os estigmas, como fundador da sua ordem em São Francisco. Então, o franciscanismo era e é um fenômeno espiritual muito ligado com a penitência. E os capuchinhos, eles eram muito penitentes antes do concílio Vaticano II. Eles viviam penitências intensas, para vocês terem ideia, alguns dias durante a semana, o padre Pio, junto com os outros frades, tinham que aplicar a disciplina. O que é que é isso? Aplicar a disciplina, a linguagem técnica. Para falar de se flagelar, não é? Usar um pequeno açoite e com essas pequenas cadeias, pequeno açoite, aplicar a penitência, a disciplina a si mesmo. Então, era uma ordem muito penitente. Eles viviam jejuns intensos, também, por exemplo, uma disciplina com relação ao sono. No meio da noite, na parte mais restauradora do sono, eles tinham que acordar para ir rezar e depois voltavam para a cama. viviam, por exemplo, com intensa penitência com relação ao frio, o hábito que eles usavam tanto no inverno como no verão era o mesmo. Isso quer dizer que no inverno passavam frio, no verão passavam calor. Nos lugares mais frios, por exemplo, eles andavam com sandálias. Então, alguns frades chegavam a sangrar os próprios pés com frio, pé rachava com a neve. Então, só para a gente ter ideia, é que era uma ordem muito penitente. Foi nessa ordem que entrou o nosso padre Pio e entrou nessa ideia, entrou nessa vocação, nessa sintonia de penitência. Mas ele já vivia isso desde a sua infância. Padre Pio, de uma forma extraordinária, desde a infância, ele sempre foi visitado por Jesus, por Maria, pelos anjos, por santos, por demônios. A vida espiritual para o padre Pio não era invisível. Ele vivia essa presença de Jesus e de Maria constantemente. De tal forma que não era para ele uma coisa extraordinária ver a Virgem Maria, ver Jesus, ver os anjos. E isso desde a infância. Ele mesmo conta isso. Nós sabemos muita coisa secreta da vida espiritual do padre Pio, porque o padre Pio, durante um tempo, ele teve o diretor espiritual dele, que não morava com ele na mesma casa. Então, o padre Pio foi contando a sua vida espiritual para o diretor espiritual em cartas. Então, nós temos muita coisa, ou das cartas do padre Pio ao seu diretor espiritual, ou do próprio diretor espiritual, que anotava no seu diário, suas impressões a respeito do padre Pio. Então, era um homem certamente extraordinário nos dons espirituais. Agora, você pode dizer assim, mas padre, será que era verdade isso tudo? Veja, isso que o padre Pio até estava, é corroborado pelos fenômenos dos milagres. A quantidade de milagres que aconteceu na vida do padre Pio é extraordinária. É um negócio assim que não dá nem para contar, porque eram tantos milagres. milagres, e milagres assim, diários, cotidianos. É uma coisa do dia a dia. Então, só para você ter uma ideia, se alguém quiser ler alguma coisa, eu não sei se tem em português algum livro especializado só nos milagres do padre Pio. Mas em italiano, tem um pequeno ensaio. É um livro, assim, básico. São 300 páginas, mas feito de forma muito popular, bem documentado, porém popular. Um livro de Renzo Alegre, chamado Imiraculi de Padre Pio. Os milagres de Padre Pio. Onde ele tenta, por capítulos, organizar vários testemunhos mais significativos de milagres documentados por médicos, milagres inexplicáveis. Milagres, assim, que cura de câncer, paralíticos que se levantavam da cadeira, cegos que enxergavam, surdos que ouviam. Padre Pio chegou até mesmo a fazer a ressurreição de uma criança. A mãe estava levando a criança para San Giovanni Rotondo, onde morava o Padre Pio. E foi levando a criança. A criança estava doente de uma forma tremenda. E no meio da viagem, no trem, a criança morreu. A mãe, mesmo assim, desesperada, não é? Ela foi, mesmo assim, para San Giovanni Rotondo. Isso indo contra as leis, não é? Evidentes, dos homens, porque ela não podia carregar o cadáver de uma criança no trem. Então, o que é que a mãe fez? A criança tinha, evidentemente, morrido. A mãe colocou a criança dentro de uma mala. E nessa mala, ela era uma mala dessas que fecham completamente. Colocou a criança dentro da mala e levou para San Giovanni Rotondo. Escondendo o cadáver da criança, dos oficiais ali no trem, nas pessoas, etc. Quando ela chegou em San Giovanni Rotondo, havia um médico presente que estava observando tudo e viu a mulher abrir aquela mala e quase numa crise histérica, suplicar de joelhos na frente do Padre Pio pela sua criança morta. O médico que estava lá viu que era impossível que aquela criança estivesse viva. Por quê? Porque a mala onde estava a criança, a criança teria morrido por sufocamento. Não havia ar suficiente dentro da mala para a criança fazer uma viagem e chegar ali. Pois bem, a mulher mostrou, abriu a mala com a criança morta na frente do Padre Pio. O Padre Pio pegou a criança, olhou para ela e disse para a mãe Mas veja, não se preocupe, ela está viva. Entregou a criança de volta para a mãe. São milagres extraordinários, uma coisa que não tem cabimento. Não tem cabimento, por exemplo, uma menina que nasceu sem pupila ser curada, conseguir enxergar e continuar sem pupila. São os médicos. Teve um outro homem que podia caminhar mas os médicos, pelos exames, viam que não tinha condições dele caminhar. Porque os exames que eles tinham feito parecia que a doença ainda estava lá e, no entanto, ele estava caminhando. Ele continuou oficialmente inválido para o Estado Italiano a vida inteira porque os médicos não queriam reconhecer que ele era capaz de caminhar mas ele caminhava. Sejam umas coisas assim que não tem, assim, explicação, não é? Pois bem. E assim vai. Não somente esses milagres. Os dons de cognição, de saber o futuro, de saber o que as pessoas carregavam no coração. Os dons de bilocação. Padre Pio foi visto ainda vivo. Foi visto nos Estados Unidos, em Roma, várias vezes, em Milão, em lugares espalhados da Europa, na França. Padre Pio, sem sair de São Giovanni Rotondo, foi visto em vários lugares e atestado por pessoas que conheciam Padre Pio. Então, assim, é um milagre. A vida desse homem é um negócio que não tem explicação humana. E Deus faz isso. Deus dá à sua igreja este santo, este santo que não é somente santo de virtudes heróicas, de unir a sua vida ao sofrimento de Cristo, mas um santo portentoso em milagres, em sinais extraordinários. Para quê? Para exatamente na nossa época cética. Nesse mundo em que nós não acreditamos mais em milagres, nós temos o testemunho de um sacerdote. que viveu centenas de milagres iguais aos milagres que a gente ouve na narrativa dos santos do passado. Então, a vida do Padre Pio nos leva, nós, homens modernos, a dizer, se aconteceu com o Padre Pio, então, por que é que eu acho que não aconteceu com São Francisco? Por que é que eu acho que não aconteceu com São Domingos, com o Santo Tomás de Aquino, com o Santo Antônio, esses santos talmaturgos? Porque se aconteceu com o Padre Pio, como é que não aconteceu com outros? Certamente, se a história narra que aconteceu com eles, pode ter acontecido também. porque nós sabemos que aconteceu com o Padre Pio cientificamente, porque inúmeros médicos atestaram. Então, é claro que existe a objeção dos parapsicólogos, porque alguns fenômenos do Padre Pio seriam explicáveis pela parapsicologia. Veja, seja como for, qualquer parapsicólogo vai admitir que se alguns fenômenos são explicáveis segundo a teoria, segundo a hipótese da parapsicologia, é também verdade que milhares de outros não são explicáveis. Então, se tem alguns que são explicáveis, outros são milagres portentosos. Então, a explicação parapsicológica ela é insuficiente. Não é? E os milagres são realmente um sinal, um carimbo, um atestado, um certificado da presença de Deus e da ação de Deus na vida desse homem. Até aqui, narrei um pouco a vida do Padre Pio sua vida de penitência, mas gostaria de continuar agora colocando duas coisas. Primeiro, as perseguições e segundo, como é que ele vivia o sofrimento? Isso para dar um significado à vida do Padre Pio. Então, veja, esse homem santo que carregava na própria carne os estigmas de Cristo que fazia milagres, esse homem foi perseguido. Que ele fosse perseguido por cientistas ateus, né, por gente sem fé, a gente até aceita. Porque, afinal, é natural que assim seja. O problema é que Padre Pio foi perseguido pela igreja e não somente pela igreja, por gente da alta hierarquia da igreja. O próprio bispo do Padre Pio o perseguiu. Padres do clero da diocese, onde vivia o Padre Pio, o perseguiram com calúnias, dizendo que esse homem santo tinha relações amorosas com as suas dirigidas espirituais, que ele, na verdade, estava fazendo todos aqueles truques mágicos para ganhar dinheiro e se aproveitar da boa fé do povo. Levaram essa reclamação, levaram essa acusação até Roma e encontraram a acolhida no santo ofício, atual Congregação para a Doutrina da Fé. Então, havia por parte do santo ofício sempre uma condenação do Padre Pio. Por quê? quando a gente hoje vai estudar a história, a gente vê claramente as trapaças que foram feitas pelos inimigos do Padre Pio para que o santo ofício nunca recebesse relatórios realísticos, mas só recebessem as coisas lidas por um prisma desfavorável. então, a gente vê claramente que ali estava uma obra maligna e no entanto Padre Pio aceitou esta perseguição um profundo amor à igreja e amando a igreja ele oferecia os seus sofrimentos. É interessante parece e isso a gente vê nas cartas do Padre Pio e nos relatos que nós temos das pessoas que o conheceram parece que havia uma ligação entre o sofrimento do Padre Pio e a eficácia ministerial do Padre Pio Padre Pio quanto mais ele fazia milagres quanto mais as pessoas eram curadas quanto mais ele conseguia a conversão de grandes pecadores parece que ao mesmo tempo ele pagava com sofrimentos perseguições e doenças Padre Pio passou por doenças físicas inexplicáveis das quais ele era também milagrosamente curado por exemplo durante todo o período em que Deus estava preparando o Padre Pio para receber os estigmas ele recebeu as chagas de Jesus em primeiro lugar recebeu de forma invisível ele só sentia a dor então durante vários anos se não me engano oito nove anos o Padre Pio tinha os estigmas invisíveis ele já sabia que tinha os estigmas mas ninguém enxergava nesse período ele teve uma doença inexplicável que o obrigou a ficar fora do convento ir para a casa dos pais e uma doença tão assim fora de classificação que o Padre Pio chegou a ter febres veja bem de quarenta e oito graus uma febre dessa não existe nos registros da medicina ele colocava um termômetro nele o termômetro explodia tinha que pegar termômetro de banheira termômetro para medir temperatura de água quente para conseguir aferir a temperatura do Padre Pio e vários médicos atestaram temperaturas exorbitantes durante vários anos assim tinha essas então ele não tinha condição de voltar para o convento ele ia para o convento e ficava doente voltar para a casa dos pais ficava bom ia para o convento e ficava doente e Deus foi deixando ele na casa dos pais porque naquele período era como se Deus quisesse que o Padre Pio no início quando ele tinha os estigmas ainda invisíveis o Padre Pio fosse preparado espiritualmente para o que ele deveria viver no futuro então na intimidade da casa dele em Pietraltina foi que ele recebeu os estigmas de forma invisível e foi preparado por Jesus por Maria pelos anjos pelos santos para sua missão ali ele celebrava a missa ali ele tinha todos os dias depois da missa êxtases o sacristão sabia muito bem o frade ficava lá não é? como morto inerte em êxtase e o sacristão fechava a igreja ia passear e voltava algumas horas depois e o padre estava lá ainda naquele êxtase então uma vida extraordinária Deus foi preparando ele para o sofrimento que o padre Pio sempre gostava de repetir uma frase da carta aos hebreus não há redenção sem derramamento de sangue então ele dizia para os seus dirigidos espirituais que as almas custam sangue ou seja como nosso senhor falou através de são paulo são paulo dizia completo na minha carne aquilo que falta aos sofrimentos de cristo então esse sofrimento de jesus na cruz foi incompleto não claro que não mas havia sim essa realidade de nós unirmos a cristo o nosso sofrimento também isso é uma coisa que nós católicos sabemos muito bem e que os evangélicos protestantes tem uma certa dificuldade de admitir mas está lá na carta de são paulo na carta de são paulo está atestado completo na minha carne que falta o sofrimento de cristo então padre pio também unia o seu sacrifício de padre ao sofrimento de salvar as pessoas então quando nós sofremos a gente tem que dar um significado redentor para o nosso sofrimento quando nós passamos por alguma dificuldade de saúde alguma perseguição calúnia alguma coisa vamos colocar isso e saber que isso é redentor quando nós passamos por perseguições até mesmo dentro da igreja vejam como o padre pio é um santo extraordinário fundamental para nós como católicos crermos mais uma vez voltarmos a crer no significado de uma multidão de santos que vieram antes padre pio é importante porque ele viveu no século 20 ele morreu em 1968 ele pode ser estudado por médicos por cientistas nós temos testemunhas que atestam inúmeros inúmeros pacientes que foram curados por padre pio tinham documentos de suas doenças radiografias cirurgias realizadas atestados médicos uma coisa incrível coisa que nós podemos então ver realmente Deus agiu através desse homem então se nós podemos crer que Jesus está vivo num homem como o padre pio sim é isso que eu estou dizendo você ouviu direito quando um santo se configura a Cristo dessa maneira ele pode dizer como São Paulo vivo mas não eu Cristo vive em mim se Cristo vivo age na vida de um homem santo como esse então ele pode ter agido também na vida de tantos outros santos ao longo da história por isso que é importante padre pio e a fé dele de continuar como filho fiel da igreja apesar de perseguido pela igreja isso é fundamental então essa característica do padre pio de ter de ser um grande talmaturgo de você ver que ali a mão de Deus passou Deus tocou aquele homem e arrebatou o coração dele e não deixou nada não deixou nenhum apego ao mundo transformou e realmente o configurou a Cristo e agiu e fez de forma portentosa ver esse modelo brilhante extraordinário para nós para mim para você exatamente numa época em que nós temos uma crise crise de modelo sacerdotal porque os padres perderam a noção do que é o sacerdócio como vivia o padre pio no altar e no confessionário no altar e no confessionário claro um homem também dinâmico socialmente falando fez a casa solievo da soferência um hospital que hoje é um dos hospitais mais desenvolvidos da Europa tudo isso por ação social para ajudar os pobres ajudar as pessoas que não tinham condições de auxílio médico não é? e assim por diante um homem que tinha um engajamento com os pobres que vivia pobreza vivia no altar vivia no confessionário era um verdadeiro sacerdote isso é extraordinário para nós importantíssimo nesse mundo em que a gente não sabe mais como ser padre depois outra coisa importante amor à igreja saber lidar com a igreja que passava por um tempo de crise terrível padre Pio padre Pio viveu os anos que seguiram o Vaticano II e viveu ali o início de todos os tumultos que vieram depois do concílio permaneceu firme permaneceu fiel a igreja um homem sem dúvida alguma que é exemplo para todos nós então um pouco esse é o apanhado da vida do padre Pio vamos fazer um pequeno intervalo a gente volta daqui a pouco e então você vai poder fazer as suas perguntas nós vamos acionar o chat e você pode entrar com suas perguntas até mais voltamos então a nossa aula nossas respostas quero agradecer a oração e o carinho de todos vocês que estão aí se manifestando pela minha saúde mas não se preocupem não tá é coisa muito simples é só esse tipo de coisa a gente se cura ficando sem falar só que o problema é que a minha profissão é falar então eu tô procurando reduzir as atividades nesses dias exatamente pra poupar as pregas vocais né então vamos vamos lá então peço desculpa a vocês se o áudio tá desse jeito sei que vocês estão sentindo estão ouvindo aí muito barulho ao redor carro que passa né tô gravando aqui em casa como sempre mas é que nós tivemos que aumentar a sensibilidade do microfone pra poder captar a minha voz então tá um pouco aí poluído então vamos às perguntas que vocês fizeram o Túlio Calvão padre a formação de nós católicos desde a catequese não deveria incluir também a vida de nossos santos para que se pudesse mostrar o que realmente é a igreja claro que sim Túlio veja só inclusive deixa eu dizer pra vocês aí uma novidade eu pretendo fazer um eu já tenho curso de catecismo da igreja católica mas eu pretendo fazer também um curso de querigma ou seja pra transmitir a fé ou seja catecismo é pra quem já tem fé vamos agora nos dar o trabalho de conversar com quem ainda não é católico com quem ainda não tem fé como apresentar a fé e nesse curso querigmático nesse curso de introdução à fé católica nesse curso de conversão como é que nós vamos qual é o método que nós vamos usar sobretudo partir da vida dos santos não tem dúvida nenhuma por quê? porque se nós partimos da vida dos santos nós colocamos aquilo que Jean Lafranse fala num dos seus livros ele dizia assim se uma pessoa pedisse pra ser introduzida na vida cristã eu certamente não daria pra ela o evangelho eu daria a vida dos santos por quê? pra que a pessoa notasse primeiro antes de tudo que Jesus vive Jesus está vivo vó na sua igreja vivo nos seus santos que Jesus não é um personagem do passado mas ele está vivo hoje no meio dos seus santos inclusive isso coincide com a própria prática catequética da igreja existe um um santo escritor russo santo da igreja ortodoxa chamado Teófano o recluso que ele fala claramente resumindo aquilo que é a prática catequética tanto da igreja do ocidente como do oriente ele diz existem três níveis primeiro nível para os iniciantes eles tem que ler a vida dos santos segundo nível Deus padres da igreja terceiro nível para aqueles que realmente já estão mais avançados você dá a sagrada escritura porque aí a pessoa já vai estar pronta para ler a bíblia ou seja a bíblia ela nunca foi na história da igreja o primeiro passo ela sempre foi não é algo que era dado para a pessoa uma vez que a pessoa já estava com uma mentalidade vamos usar a palavra grega com um frônema católico então para a nossa catequese não é nós vamos então usar a vida dos santos então você está correto a vida dos santos é muito importante vamos à próxima pergunta o Bruno como se explica a perseguição que o padre Pio sofria pelo demônio ele realmente apanhava fisicamente veja a relação do padre Pio com o demônio é uma coisa assim estrondosa quase escandalosa por quê porque ele realmente apanhava fisicamente do demônio ele acordava ensanguentado com o olho roxo né os frades ouviam barulho quando iam ver o quarto está todo revirado então como é que se explica isso vejam essas ações extraordinárias do demônio elas acontecem quando Deus dá a permissão de acontecerem vejam Deus deu essa permissão porque padre Pio tinha uma missão especial ele já recebia nele mesmo os sofrimentos necessários para ele quando quando um dirigido espiritual do padre Pio disse para ele assim um dia padre Pio eu quero ser santo padre Pio respondeu assim vá bene filholo está bem meu filho mas sape que é una vita da carne mas saiba que é uma vida de cachorro ou seja a vida de um santo não é nada fácil não é como aquela famosa frase de Santa Teresa d'Ávila senhor se é assim que você trata seus amigos não é atoa que você tem tão poucos por quê? porque o santo ele não é chamado somente a achar que Jesus é bonito ele é chamado a viver vida do próprio Cristo então por isso São Paulo pode fazer aquela lista enorme que ele tem lá na segunda carta aos coríntios de sofrimentos pelos quais ele teve que passar não é? existe até mesmo uma tese uma hipótese que São Paulo também ele teria recebido os estigmas e vocês estão vendo colocar coisa na boca aqui todo mundo se perguntando o que é que o padre Paulo está pondo na boca é gengibre para ver se a garganta alivia um pouco então vejam só os santos eles vivem essa vida espiritual e unida a Cristo então o caminho de Cristo é o caminho que a igreja vive da paixão morte e ressurreição tem uma outra pergunta aqui não sei se você coloca para nós aí a pergunta de por que é que o padre Pio foi perseguido pela igreja não sei quem é a pessoa que colocou essa pergunta vê se acha aí para mim porque aqui a pessoa assim se perguntando a Lúcia padre Pio foi muito discriminado dentro da própria igreja assim como são hoje os clérigos comprometidos com a verdade de sempre da igreja católica por que então essa pergunta interessante que ela se une a isso aqui é quando você opta por Jesus Jesus quer te dar a ressurreição mas para te dar a ressurreição ele faz com que você se una à cruz dele toma tua cruz e me segue não é então como é que o padre Pio foi perseguido pela própria igreja Jesus não foi traído por um apóstolo não é esse exatamente o escândalo da cruz o escândalo não é que foi Herodes que foi mandar prender Jesus não foram os sumos sacerdotes um apóstolo um discípulo um dos doze escolhido pelo próprio Jesus foi lá entregar Jesus então compreende a coisa não é fácil não é porque porque quando nós decidimos seguir Jesus Jesus recapitulou na vida dele não é essa expressão que São Paulo forjou anaquefalaioses recapitulação Jesus recapitulou na sua vida a história inteira da igreja a igreja como tal ela irá seguir o caminho de Jesus na sua paixão morte e ressurreição assim também todos os santos assim também você e sua vida não é tem uma pergunta aqui da de uma pessoa perguntando como é que podemos aplicar a espiritual do Padre Pio para os leigos né é a Daniela gostaria de saber como aplicar o modelo de santidade do Santo Padre Pio também para a vida dos leigos então Daniela a coisa é essa essa configuração ao Cristo crucificado nós estamos no mundo que esqueceu que ser cristão é carregar a cruz entender isso veja vamos simplificar toda essa história do Padre Pio na mensagem de Nossa Senhora de Fátima que o Padre Pio era muito devoto de Fátima aliás o Padre Pio foi curado por Nossa Senhora de Fátima uns nove anos antes do Padre Pio morrer ele estava foi diagnosticado com câncer e estava em fase terminal os médicos já tinham desenganado aconteceu que veio a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Itália não estava previsto que a imagem dela fosse a San Giovanni Rotondo aconteceu um problema na viagem e terminaram levando de helicóptero a imagem de Nossa Senhora de Fátima lá para San Giovanni Rotondo o Padre Pio rezou guiando a imagem a imagem foi embora de helicóptero quando o helicóptero foi embora o piloto do helicóptero não sabia porquê já estava distante sentiu vontade de voltar e voltou deu a volta veio e parou no convento acima da janela do Padre Pio e o Padre Pio na cama dele olhando pela janela o helicóptero lá com Nossa Senhora o Padre Pio chegou e disse desde que a senhora chegou na Itália me derrubou aqui na cama com essa doença agora vai embora e me deixa assim naquele momento ele teve uma espécie de espasmo e depois sentiu melhor e ficou curado acabou acabou o câncer né e ele todas as vezes narrava essa cura especial de Nossa Senhora de Fátima com muito carinho dizendo e chegava até as lágrimas quando ele contava esse milagre então veja só é importante a gente lembrar disso Nossa Senhora de Fátima ensinou a três crianças que elas deveriam unir os sofrimentos delas crianças ponham isso na cabeça gente Nossa Senhora ensinou para três crianças de dez nove sete anos de idade façam penitência para salvar a alma dos pecadores então quando você sofre o sofrimento que está aí na sua vida mas também o sofrimento que você faz de penitência você está salvando almas se você oferece a Cristo não é? as almas custam sangue diz o Padre Pio então você que é leigo você que é leiga não pense que você vai levar seus filhos para o céu sem fazer penitência não pense que você vai alcançar a conversão da sua família sem fazer penitência sem oferecer algum sacrifício tenha coragem de carregar a cruz uma das dificuldades que nós temos com os cristãos modernos é essa nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo me diga por favor pegue a vida dos santos qual é o santo que não viviam que não viviam a vida de penitência que aplicou a disciplina usou silício jejum dormiu no chão fez vigílias jejuns os santos faziam isso dá para você contar nos dedos de uma mão aleijada os santos que não foram penitentes é a maioria esmagadora 99,999% porque esse é o caminho então a espiritualidade do padre Pio nos ajuda a entender que ele homem crucificado com os estigmas ele é um sinal que nós cristãos não somente os padres vamos lembrar isso padre Pio é o único padre estigmatizado da história da igreja os outros eram leigos leigos nós cristãos precisamos nos configurar a cruz de Cristo quem foge da cruz é o diabo nós precisamos fazer penitência precisamos ser penitentes então ofereça a sua cruz os sofrimentos eu tenho certeza que você já tem sofrimento na sua vida ofereça abrace e quanto maior for o sofrimento na sua vida mais você deve fazer alguma penitência para você parar de espermear e fugir da cruz pare de fugir da cruz pare de espermear e abrace a cruz do dia a dia então saber que no sofrimento que nós passamos hoje veja quando Nossa Senhora de Fátima e as outras aparições de Nossa Senhora falam de uma perseguição de uma aprovação final de um castigo porque que Deus se houver um castigo no final dos tempos porque que Deus permitiria esse castigo para salvar mais almas para salvar mais almas porque o sofrimento quando ele é abraçado ele abre as portas do paraíso para nós e para tantas outras pessoas então não tem dúvida nenhuma se houver castigo será se é condicional em todas as aparições de Nossa Senhora ela diz se os homens não se façam isso façam penitência rezem se não ouvirem a minha voz haverá um castigo quer dizer ou você faz a penitência e aprende por onde se converter ou então a penitência vai vir dada por Deus providencialmente por amor porque Deus não é um Deus que castiga porque ele nos odeia é um pai amoroso que nos dá cruzes porque nos ama isso é importante saber disso as pessoas não estão perdendo essa noção do cristianismo né então vamos ver mais uma pergunta como é que estamos de tempo é o Diego padre sua bênção o senhor poderia comentar sobre o encontro de São Pio com o Papa João Paulo II então veja só é o Papa João Paulo II ele teve alguns momentos importantes com o padre Pio de Pietro China acontece que esses momentos que ele teve não foram documentados porque era da época em que o Papa era estudante em Roma e era sacerdote mas durante o concílio Vaticano II quando o Papa já era bispo era bispo auxiliar o Papa escreveu ao padre Pio uma carta suplicando a cura de uma amiga uma amiga do coração era realmente uma família um casal com os filhos que eram muito íntimos afetuosamente ligados ao bispo Carol Voitua vocês sabem que Carol Voitua era órfão de pai de mãe e perdeu o irmão dele também muito cedo não tinha ninguém no mundo então havia essa família que ele considerava a família dele e a mulher a mãe da família estava diagnosticada com uma doença incurável não me lembro aqui exatamente a doença então o padre Pio o bispo escreveu uma carta em latim não é pedindo a cura é interessante que foi mandada uma pessoa do Vaticano diretamente para entregar essa carta na mão do padre Pio entre tantas cartas que ele recebia essa carta em latim e depois quando foi quando aconteceu a cura aconteceu o milagre depois o bispo mandou outra vez o Carol Voitua mandou outra vez uma carta agradecendo o padre Pio esse é o relacionamento documentado que nós temos entre o padre Pio e o João Paulo II existe a história não é de que o padre Pio teria atendido o papa em confissão quando ele era sacerdote estudante em Roma mas isso não está documentado outras pessoas dizem que o padre Pio teria confidenciado para um frade depois que o sacerdote Carol Voitua foi embora está vendo aquele padre polaco ali ali vai o futuro papa nós não sabemos com certeza porque não foi documentado então a gente nesse emaranhado a gente não sabe dizer o que é que é fato histórico e o que é que virou um pouco lenda mas temos documentado que havia uma relação não é havia uma relação e que essa relação foi exatamente o que fez com que João Paulo II pedisse aos órgãos competentes do Vaticano que resolvessem logo as dificuldades para o processo de beatificação e de canonização do padre Pio o papa João Paulo II quis pessoalmente canonizar o padre Pio e ele o fez passando todas as barreiras porque teve a Santa Sé para canonizar o padre Pio o santo ofício teve que admitir que errou não é uma coisa muito difícil mas aconteceu esse milagre também isso é um dos milagres do padre Pio o santo ofício dizer que de fato nós estávamos mal informados não era verdade tá bom então um aviso para vocês que a aula da semana passada já está no site a gravação da aula e também a aula da semana vai para o ar tá bom eu peço para vocês para divulgar nosso site cada vez mais essa aula semanal e lembrar vocês que na semana que vem nós vamos estar de volta no horário normal nosso horário normal é terça-feira não quarta hoje foi extraordinário né por causa dessas várias dificuldades que nós tivemos semana que vem então nós vamos estar no horário normal na terça-feira a partir das 21 horas horário de Brasília tá bom então peço a vocês encarecidamente que ajudem a contribuir com o nosso site nós já fizemos algumas despesas essa semana né e compramos mais algum equipamento para o site devido a sua resposta positiva da semana passada que bom Deus lhe pague muito obrigado né continuem sendo generosos não sei se vocês notaram se deu para notar que a iluminação deu uma melhorada né da semana passada para cá porque já pudemos comprar alguma iluminação a mais é provisória ainda não é a iluminação definitiva porque a iluminação definitiva que nós queremos é um pouco mais especializada mais moderna mas já é melhor do que aquilo que nós estávamos antes então vamos formar essa família eu estive tive oportunidade de passar por Londrina no Paraná não é e Arapongas então quero deixar um abraço especial para o pessoal de Londrina e de Arapongas agradecendo a acolhida deles e ver que quantas pessoas padres vieram falar comigo seminaristas catequistas ministros da comunhão pessoas dizendo assim padre nós somos seus filhos espirituais eu agradeço isso agradeço para dizer para você não é que são meus filhos não recuso a paternidade espiritual não não é isso mas é que nós somos na verdade uma grande família nós somos igreja e é isso mesmo somos família então essa família que se reúne também através do site é uma forma da nossa família se reunir e nós conhecemos a nossa fé estudar mais e propagar mais o conhecimento daquilo que é a identidade católica sermos muito alegres e sermos católicos com Cristo Jesus tá bom então eu peço a você faça o apostolado do site padre Paulo Ricardo nós vamos colocar esses dias agora vamos preparar um folheto para você e vamos deixar à disposição um folheto no site para você poder imprimir se você quiser usar esse folheto para planfletar olha conhece o site do padre Paulo vai e entrega na mão de uma pessoa que você sabe que tem acesso à internet que está procurando alguma orientação para a vida católica nós vamos fazer esses panfletos então e colocar à disposição para você panfletos bem simples para você poder imprimir tranquilamente e divulgar por aí o nosso site para que ele cresça porque crescendo a gente pode aumentar o trabalho pode aumentar o bem espiritual que nós estamos fazendo a tantas pessoas que Deus abençoe você e peço com insistência o pessoal que está só esperando aí para se inscrever no site por favor façam sua assinatura comece a contribuir agora porque nós estamos precisando do dinheiro é agora tá depois dessa aula aqui que é aberta ela vai começar a ser reservada somente para as pessoas que colaboram com o site tá bom então vamos pedir a benção de Deus com a intercessão de Nossa Senhora e do São Pio de Pietrelchina o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós debaixo da vossa proteção nos refugiamos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita e a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Deus sobre vós permaneça para sempre Amém Deus abençoe você até semana que vem terça-feira 21 horas horário de Brasília se Deus quiser até mais Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você de Deus Deus abençoe você Deus abençoe você Obrigado.